No programa passado, três candidatas realizaram a prova, Annie, Fernanda e Jane. Annie se atrapalhou com o câmbio várias vezes durante a prova e na hora de estacionar, ela escolheu a entrada mais difícil e isso fez com que ela perdesse muito tempo. É aqui, ó, tem uma alavanquinha, isso, e agora, hein? A segunda candidata foi Fernanda. Ela colocou a mão por dentro do volante várias vezes, mesmo com o piloto Carlos Cunha do lado falando. Ó, aqui que vale o ABS, pode frear, ó, enfiou a mão por dentro, tomou 30 segundos, enfiou de novo. E na hora de estacionar, um desastre. Ela também escolheu a pior entrada e se complicou totalmente para manobrar o carro. Tá bom, hein? Você acha que tá bom? Não, eu tô entrando na vaga. Ah, você ainda tá entrando ainda? Não, mas tem um cone mesmo aqui. E a terceira candidata, Jamie, ela falou e cumpriu. Hoje eu tô muito mais desequilibrada. Já no começo da prova, ela errou o percurso. E isso a desestabilizou completamente, fazendo com que cometesse seis erros. Errou o percurso, tem que voltar lá e fazer de novo. Olha lá, mão por dentro, tomou mais 30. E hoje vamos conhecer quem vai garantir a próxima vaga para a final. Quarta candidata. Como é que foi lá, hein? O povo já viu em casa. Imagina como que aquela... A última tá desesperada. A última, sozinha, ficou a câmera pegando ela sozinha. Ai, gente, que dó. Não é fácil, não, né? A penúltima já tá ansiosa. Imagina a última já. Eu vi a imagem aí, você saiu de lá mordendo a unha, né? Com certeza. Saiu danada, né? A gente não sabe, a gente se raciocina uma coisa e... Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai, com certeza. Porque a gente tem que ter a autoconfiança. Não, senhora. Com certeza. Você tem que trabalhar. Para com esse negócio que vai dar tudo certo. Só fala, acho que vai resolver. Vocês tinham que ter ido testar o carro, tinha que ter testado, tinha que ter prestado atenção mais na pista. Porque até agora... Não posso falar o que aconteceu. Até agora, o que você acha que aconteceu com as três candidatas? Eu acho que elas erraram. Você acha que elas erraram? Por quê? Pela expressão delas? Mas... É... Ou não, né? Às vezes a gente se surpreende, né? Das três... Quem vê cara, não vê coração. Das três, quem que tem aí que tá com fisionomia aí de melhor motorista do Brasil? Qual das três? A Jane. A Jane? A Jane. Opa! Eu simpatizei com ela desde quando eu vi ela. Mas vamos tentar para bater. Você vai bater. Você acha que é a Jane, então? É? Ah, tá bom. Então vamos lá. Daqui a pouco o pessoal de casa vai saber. Você pode postar a fanpage, concorda com ela. Tá? Vai lá. Piloto Carlos Cunha, oficial. Fanpage para você postar e dizer se ela tá certa ou não. Quem? Qual das três? A Jane? A melhor? A Fernanda? Ou a Anne? Hã? Vamos ver. Quem que você é, Zaque? Vamos falar. Quem é, galera? Jaque. Vamos ver. Jaque, né? Alguma pergunta? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Então bora lá. Chave na mão. Cunha vai dar para você contar um, dois, três. Vai lá. Dois, um. Valendo. Valendo o tempo. Bora lá. Torcida aí da galera. Torce a favor dela. Torce a favor dela aí. Vamos ver. As piores motoristas do Brasil no ar para você. Aqui na Record News. Com o Car Motor Show. Exibindo aqui. As candidatas. Olha, tudo muito lento. Gente, como é que vocês querem ser assim nessa vagareza toda? Mas não dá. Tudo muito devagar. Né? Veio bem, viu? Se tivesse andado um pouquinho mais rápido ali. Veio bem. Mas ela é séria. Não quer nem saber o que eu estou falando aqui. Ela é bem séria. Ela está tentando achar aí um meio de colocar o carro aqui. Está lá o pessoal fiscalizando. Para ver se... Se ela vai conseguir. Como eu disse, todas elas fazem o mais difícil. Não é? Não é engraçado? Você que está em casa. O que você acha? Tinha um meio mais fácil de fazer isso. Por que que todas elas procuram o mais difícil, gente? Não acredito. É teimosa. Você acha isso? É mesmo? Mas olha, acho que nós vamos ter uma surpresa aqui, viu? Surpresa total aqui. As candidatas lá estão nervosas. Porque pelo jeito elas estão vendo que você realmente está melhor que todo mundo. Estou achando que vamos ter uma surpresa aqui. Estou achando. Você acha que está bom, hein? É? Vamos lá. Está contando o tempo. Se você tiver dúvida, quando você descer, aí valeu o tempo. Aí! Tempo! Gente do céu! Eu não acredito. Vem cá, meninas. Finalmente! Já que você foi a melhor das três. O que eu te falei lá? Gente! Olha, eu estou... Vamos ver? Olha aqui. Olha as mãos. E não liguei porque ele falou, gente. Temendo muito. Porque ele faz uma pressão. Olha, será que nós encontramos a melhor motorista do Brasil? Eu acho que sim. Eu fiquei surpreendida agora. Eu não sei se é a melhor, mas é a mais calma. Mais concentrada. Gente, ela não falou comigo. Não respondeu nada. Fez tudo direitinho. Ela só fez um comentário aqui. Eu falei, por que vocês escolhem o caminho mais difícil? Porque mulher é teimosa. Porque mulher é teimosa. Fica absurda. Mas olha, nenhuma punição? Nenhuma? Nenhuma punição. Parou certinho. A vaga aqui está certinho. Só um cone. Um cone. Onde foi o cone? Onde foi? Foi aqui. Quando ela foi manobrar. É. No percurso, nada. Não errou o percurso. Nada. Tudo certinho. Olha! Ela foi a melhor das três. Vocês de casa! Volte aí na fanpage! Já aqui. Eu acho que é uma forte candidata. Mas tem uma última ainda que pode vir aqui e derrubar você. Ainda tem mais uma! E tem mais! Você não sabe o tempo da Jane, nem da Elie, nem da Fernanda. Certo? Certo. Você é do Paraná. Nova Esperança. Olha, Nova Esperança. Por longe, hein? Paraná, aqui na Record News. Sendo bem representada, hein? Valeu? Fico contendo. Valeu. Fica aí na sua ansiedade agora, porque tem a última candidata a uma vaga pra ser a melhor motorista do Brasil! No próximo bloco, a última candidata. Sandra, será que ela vai se concentrar mais que a Jaqueline e não cometer nenhum erro? Você confere daqui a pouco. Mas, gente, mas se vocês não prestarem atenção quando vocês fazem a pé, aí quando entrar no carro não dá certo mesmo. Última candidata da etapa de hoje, né? Difícil, hein? Mais uma vez, nós tivemos aqui até agora quatro candidatas que podem ser classificadas as piores motoristas do Brasil. É ou não é? Verdade? Não é não? Eu vou pedir minha demissão antes de qualquer coisa. Antes vai pedir demissão. Não concorda? Não concordo. Não? Das quatro aí? Aqui ficou a melhor já. Qual será que é a melhor das quatro aí? Quem sabe? A sua missão? Levantar a moral das mulheres que estão em casa agora. Nada do povo ficar falando, ah, mulher não sabe dirigir. Só isso. Então agora é ir lá e arrebentar. Estou muito preparada. Você já participou de uma prova anterior, foi segunda. Sim. Né? Daí não pôde vir na fase eliminatória porque teve um problema, uma cirurgia, não foi? E hoje veio. Estou de volta. Pra bater nas concorrentes. Deixa comigo. Vai bater em tempo, vai bater no percurso, no estacionamento. Vai? Vou. Fazer o possível. Gente, volta aí na fanpage. Será que ela bate nas concorrentes agora? A última candidata. Tem alguma pergunta? Não. Nada. Lembra de tudo, do percurso, como estacionar o carro. Tudo certo? Tudo. Já sabe como fazer tudo isso? Já. É? Então pode tocar? Pode. Então tá bom. A chave pra ela. Vamos lá. Tempo. Então vai no já, hein? A atenção. 3, 2, 1, já. Valendo tempo, cronômetro no ar. Vou aqui, mais uma vez, observar. Né? E vambora. Vamos lá. Com a última candidata de hoje. Vamos ver o que que ela vai fazer aqui direitinho. Isso, olha lá. Ela já participou de uma prova. Aqui. Vai. Isso. Já participou de uma prova. Ela já sentiu a sensação aqui. Em uma prova. Errou o percurso. Não é aí. Entra aqui, né? Tem que, não. Volta lá. Volta lá. Volta lá. Volta aqui, ó. Errou. Tá vendo? Que nervoso. Tem que voltar lá pra fazer o percurso certo. De novo? É. É. Pé direito só. Esquece o pé esquerdo. Volta. Vira o carro ali, ó. Você já errou o percurso. Já atrapalhou tudo. Não, tira o pé. Sabe o pé no freio? Tira o pé do freio. É só o direito. Aí. Pronto. Aí. Põe no D. Vira o carro ali. E volta de novo? Você tem que fazer o percurso. Você errou o percurso. Nós fizemos o percurso a pé. Você viu direitinho. Volta ali mais um pouco. Volta lá mais um pouco. Entra de novo lá dentro. É. Aqui? É. Esquece o pé esquerdo. Aqui? Esquece. Aqui? O pé esquerdo é percurso. Tem que ir. Vai ali. Dá uma charré aqui. Vai lá. Aí. Errou. Eu volto tudo. Nervosinho. Você tem que fazer o percurso. Você não prestou atenção? Eu me confundi. Aqui, ó. Percurso. Você vem em linha reta. Tá bom. Vai pra frente. Você vem em linha reta. Freia. Entendeu? Eu vou em linha reta. Eu vou entrar aqui. Aqui, ó. Freia. Desveia. Isso. Aí, ó. É que eu me confundi com esses corpos. Isso. Não. Era ali. Era ali, ó. Errou de novo. Isso. Você tem que fazer a curva. A gente fez isso tudo a pé. Mas é que esse monte de... Mas, gente, mas se vocês não prestarem atenção quando vocês fazem a pé, aí quando entrava o carro não dá certo mesmo. Aí que você não consegue fazer mesmo. Entendeu? Volta aí de novo. Você tem que sempre manter o carro no meio dos dois cones. Se você sair disso, é porque você tá fora do percurso. É, já foi embora. A sua participação já acabou. Vai aqui mesmo, ó. Vamos terminar porque você já foi embora. O tempo que você perdeu. Aqui, ó. Entra aqui. Pronto. Errou três vezes o percurso. Eu não tô entendendo esses corpos. Mas não tenho que entender. É ali, exatamente. Mas você andou a pé, gente. É o que mais tem acontecido aqui. Vamos ver agora. Não sei. Agora fica livre aí pra você estacionar o carro onde você quiser. Não, vou deixar aqui mesmo, né, Rita? Não. Você tem que terminar a prova, senão você tá desclassificada. Termina a prova, senão você tá desclassificada. Vamos ver se você pelo menos consegue botar o carro de volta. Você tomou um e meio lá no percurso, né? Errou três vezes. Se você conseguir ir, ainda tem chance. Né? Vamos lá. Tá enxergando do leitinho? Beleza. Aí, o que você acha? O nervosismo? O que você acha que é isso? Eu acho que eu não consigo entender ali o cone onde é pra eu entrar, entendeu? Mas você lembra que eu... A próxima vez a gente podia sinalizar, tipo, é aqui. Mas não... Um monte de cone. Mas se tiver um desvio de estrada com esses cones, então. Tem um desvio, vira pra cá, você vai. Tem muito isso em conserto de estrada. A vida é assim. Descendo. Vai rapidinho, valendo o tempo. E daqui a pouco, a decisão. Quem vai garantir a vaga para a final? Você confere já já. Até que enfim, alguém veio aqui pra lavar a honra das mulheres. Além de errar o percurso três vezes, Sandra ainda encostou em quatro cones e estacionou fora da vaga. E agora é a hora de descobrir quem leva essa vaga. Perguntei lá dentro do carro. O que eu desci? Você não conseguiu achar o caminho. O que que acontece? Deu um branco? Cone. Não, no monte de cone eu não sabia pra onde eu ia ali na curva. Eu não conseguia enxergar o caminho. A gente tem... É o que mais tem acontecido aqui no programa, né? Aí você tá na estrada. Bum! Aí tem um desvio na estrada. Vai pra Ubatuba aqui, né? E pega tamoios pra ir pra Ubatuba. Eles fizeram aquela estrada nova, pista dupla. Mas não tem uma vez que você vai pra lá que não tem um congestionamento, porque a estrada tá interditada e sai pra algum lugar. Pra quem faz aí o litoral, sabe o sofrimento que é esse negócio. Agora tem dois pedaços, mas a estrada tá sempre interditada. Você tem que desviar pra... Aí desvia! O desvio normalmente é com esses cones, né? Aí faz o que? Se perde na estrada. Lá você vai ter assim, vira pra direita. Você vira, vai no meio dos cones e tal. É tudo igual. E aqui nós andamos a pé. Entendeu? A gente andou a pé, mas não foi só você que errou. Até agora, a maior parte das candidatas no programa tem se perdido no percurso, né? Aqui hoje nós tivemos a Jane, que também errou o percurso. Mas normalmente, que eu entendo sobre trânsito, quando há um desvio, há uma placa indicativa. Claro, é. Entendeu? Mas aqui a placa... Então o que ocorreu ali que não havia uma placa indicativa? A placa aqui sou eu andando a pé com vocês. Então você poderia ir à direita ou à esquerda? A placa ali sou eu andando a pé nesse sol quente falando, candidatas, você vai vir aqui, aqui você freia, vira pra esquerda, aqui você vira pra direita. Andando, gente, vocês precisam botar na cabeça, pra ser a melhor motorista do Brasil ou do mundo, você precisa ter um poder de concentração muito grande. E quando você sentar no carro, você tem que saber o que está fazendo. Entendeu? Por isso nós fizemos um treino e pra encerrar a discussão, certo? De que eu estou certo e que esse programa vai ajudar muita gente a melhorar a direção defensiva, a evitar acidentes. Porque o melhor motorista do Brasil, ou a melhor motorista do Brasil, o melhor piloto do mundo, seja ele de avião, seja de carro, seja de carro de corrida, seja de manobras radicais como eu fui, entendeu? Tem que aprender uma coisa, seguir o carro pela mente, não é pelos braços, mas pela mente. É o poder de concentração e a prova disso está aqui. A nossa candidata do Paraná, a Jaqueline, fez o percurso certinho, fez um tempo excelente e mostrou pra todos vocês, para o Brasil inteiro, pra Europa inteira, que está vendo a Record News Internacional. Mostrou pra todos os meios de comunicação onde está indo nesse programa, que pode sim, dirigir, concentrado, não cometer erros e ser rápido, certo? Parabéns a você! Foi fantástica e até que enfim, alguém veio aqui pra lavar a honra das mulheres, sendo realmente uma boa motorista. Vamos ver, vamos ver, final, se preparem para a final, treine bastante, porque o treino é importante, treine bastante. Mas você, em termos de concentração, é fantástico, muito bem. Você foi excelente, quando você saiu daqui com o carro, não errou o percurso, fez tudo certinho, eu falei, vai bater, vai fazer um tempo oral, né? Aí chegou no estacionamento, se atrapalhou toda e acabou fazendo com o tempo alto. A Jane também veio no percurso, você errou o percurso, você errou o percurso e você também se atrapalhou no estacionamento, né? Vamos lá, pior tempo, Fernanda. Estou chateada. É? Uma novela, parece aquelas novelas de dois anos, não está se tornando. Nossa, eu demorei mesmo, eu demorei demais. Segundo pior tempo, Sandra. Exatamente. 7h29. Foi vocês duas, vinham fazer uma competição as duas, está bem parecido. Bora fazer. Vê quem consegue fazer no pior tempo, as duas. Terceiro pior tempo, Jenny, fez tudo certo no estacionamento, mas o que arrebentou você foi o erro de percurso, não é, Jenny? É a placa que faltou. Tá bom. Jenny, a sua segunda participação. Vamos lá continuar participando, né? Vamos, gente, só me chamar de novo que eu estou aqui. Chama lá, vamos embora, uma hora você acerta, vamos embora. O quarto pior tempo, que é a segunda colocada, que é uma boa posição, né? A Annie, que eu achei que você fosse arrebentar, que você fosse vencer essa parada quando você entrou no carro. O nervosismo tomou conta. A campeã dessa etapa, com um tempo espetacular, com uma grande chance de ser a melhor motorista do Brasil, classificada para a final, veio lá de Nova Esperança Paraná, com o tempo de 2 minutos e 35 segundos, um temporal. Eu falei que o tempo ideal seria 2 e 32, sem que ir pertinho, 2 e 32, vai ser 3 segundos a mais só. Eu e o Cunha, né, nós fizemos em 1 e 16, né? Então nós demos o dobro do tempo para vocês, certo? Então o tempo ideal, 2 e 32, você chegou muito perto. Se você, ela tocou, ela teve punição, né? Teve, na verdade ela fez 2 e 5. Se ela não tem o cone, ela teria feito 2 e 5. Tem mole? Seria um temporal. É, você também, também teria feito. Se não erra, era uma grande chance. Agora o teu depoimento é fundamental, tanto para elas, como para as mulheres que estão em casa, para os homens que são motoristas, para todos que dirigem. Aqui você atribui essa sua performance tão boa, ótima, eu diria que a melhor candidata que participou até agora de todas as nossas gravações. É manter o foco, persistir e eu já assisti o programa, vi todas as meninas, elas também estão de parabéns. E vamos, para todo mundo, para todas as mulheres que têm medo de dirigir, senta dentro de um carro, concentra, mantenha o foco que você vai em frente. Você não vai perder a linha. Você já teve acidente, algum acidente? Não, nunca tive, não. Você no dia a dia, você dirige bem? Dirijo. É? Dirijo. Eu aprendi muito dirigindo na região aqui de São Paulo, limite de velocidade e respeito, porque o meu pai sempre falou, você respeitando o limite, aquela pessoa que não respeita, você vai chegar, ou ela não vai chegar, ou você vai chegar junto dela. Chegar na frente dela. Então assim, eu procuro ter atenção e foco em tudo que eu faço. É isso. É isso. É o foco. Você faz aquilo que eu falo. Exatamente. Quando você senta no carro, 15 para as 3 na direção, concentração, não fala em celular, não fica batendo papo, não fica mexendo em som. É o carro, é procurar o melhor ângulo, o farol fechou, você para, fica com o carro já pronto. Quando o farol dá amarelo, você já espera o verde, já sai, vai, é isso que você faz? Sim, exatamente. É isso. Eu mantenho o meu foco no que eu estou fazendo. É. Por isso, você sai daqui hoje sendo o quê? A melhor motorista do Brasil. Valeu! Mais provas e muitas emoções com as candidatas. Mais provas e muitas emoções com as candidatas do Brasil.